Olá, turma! Olá, pessoal! Olá, alunos! A todos vocês, uma excelente noite! Quem vos fala aqui é o Carlos. Desde já, pessoal, vamos para mais uma análise de mercado com probabilidade de acertos muito grande, pessoal. Como você tem visto todos os dias aqui no canal, a assertividade das nossas análises, as nossas probabilidades e os resultados dos alunos aí postando nos grupos, postando no Telegram, no WhatsApp e também no Instagram. Então, isso motiva a gente a continuar aí nessa empreitada de mostrar para as pessoas que o simples funciona todos os dias. Pessoal, agradecendo vocês que compareceram aí nesses dias de sala aberta. Foi top demais, tá, galera? À medida que a gente vai passando o conhecimento, a gente vai ficando melhor. Quando você passa o seu conhecimento para alguém, você acaba ficando melhor, tá? Quero falar para vocês que eu me senti muito feliz em ver os pessoal aí entrando no grupo do Telegram, o pessoal que ainda não é aluno, o pessoal que ainda não tem consistência, o pessoal que ainda não virou a chave. Pessoal, o foco aqui é somente ajudar para que você possa conseguir virar a chave e poder viver do mercado, porque é possível, dentro de um método validado, não só por mim, como para a maioria dos alunos aí que conseguiram, tá? Operar através do que eu passei e estão aí vivendo do mercado sozinho, pessoal. Alguns me abandonaram aí na sala porque estavam prontos para voar. E outros aí continuam comigo porque gostam do grupo, da interação, do bate-papo, beleza? Então, é gratificante ver aí o nosso trabalho gerando frutos, né? E é o que importa. Esse é o foco, esse é o objetivo, ajudar o máximo de pessoas para que você possa aí sim viver a tão sonhada liberdade financeira através do mercado financeiro, que é através do ativo mini índice e mini dólar, tá? Hoje foi fantástico, vocês viram lá, a sala estava aberta, mais de 50 pessoas aí na aula. Foi top, pessoal. Todo mundo batendo meta aí logo pela parte da manhã. 9, 50, já estava com a meta pronta. A vendinha do dólar foi sensacional. Também pegamos aquela subida aí do índice e por aí foi. Pessoal, lembrando que eu só opero na parte da manhã, tá? Quero deixar claro aqui que a sala VIP, pessoal, a sala VIP é onde eu ensino o meu operacional, tá? A minha proposta é essa, ensinar a vocês o meu operacional, aquilo que me fez virar a chave e ter consistência no mercado. baseado no price section, com movimentação, a dinâmica, a respeito do preço, a gente criou aí o nosso método, criamos aí o nosso operacional e graças a Deus aí tem sido muito assertivo, tá, pessoal? Tem muito tempo que a gente não sabe o que é loss aqui na sala e isso é gratificante, tá bom? Então, se você tem dificuldade, você que ainda não teve o prazer ter o seu primeiro saque aí com o dinheiro do mercado, você que não fechou um mês positivo, você que ainda não pagou uma DARF, você que ainda não tem um relatório de performance, você tá precisando de ajuda, eu posso te ajudar. É só me chamar na descrição desses vídeos que você vai aí encontrar os links do Telegram, grupo do WhatsApp, Instagram, e eu vou ter o maior prazer aí em recebê-lo, conversar, trocar uma ideia e ver a melhor forma pra você operar todos os dias junto comigo aí na sala VIP. É melhor do que você ficar colocando dinheiro na corretora só pra perder, tá? Então, ao invés de você queimar esse dinheiro, você invista em você. Conhecimento, pessoal, ninguém te tira e ninguém te toma. O conhecimento, ele é libertador, porque você vai saber aí o que está fazendo todos os dias no mercado enquanto o mercado existir. Se lá tem gráfico, lá tem preço, independente do ativo que você queira operar. Show? Pessoal, se for chegando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Rumo à Consistência, deixe aquele like, se inscreva no canal, aquela proposta ainda tá de pé, tá os mil inscritos aí, a gente vai poder abrir nossa live direto pela plataforma do YouTube pra que você possa operar aí comigo, pra que você possa aí extrair o máximo de pontos ou financeiro aí do mercado. Show? Tô aqui no mini índice, no mini dólar, tela preta, mini índice, tela azul aí, o mini dólar. A gente tá vendo aí a nossa análise que a gente vem falando esses dias. O preço, vou começar pelo dólar aqui, você vê que o preço tá vindo testar, então, essa região que eu falei, fundo desse quendo do 13, tá aqui no 7 agora, quase no 7, tá no fundo do 7, tá aqui no corpo da vela 2, então, a gente pode imaginar também, como se fosse aquele ombro, cabeça, ombro que eu te falei, no tempo macro, tem o ombro, cabeça, ombro, agora ele tá fazendo no outro lado do ombro, e também você pode imaginar também com região de fibra, mínima, leva aqui até a máxima, mínima, leva até a máxima, deixa eu botar aqui a fibra, você pode colocar aqui, você tá vendo que tem 3 toques aqui que eu já falei, 1, 2, 3 com esse, e agora ele tá fazendo aqui, buscando 50% daquele movimento, independente de como você coloca a tua fibra, pessoal, pode ser de cima pra baixo, baixo pra cima, não tem problema, o que foco aqui é regiões, tá? Nesse momento aqui, se eu pegar a pernada toda, ele tá no 38, mas se ele viesse aqui no 50%, 50% seria melhor, tá bom? Se ele viesse aqui, aí ele faz o quê? O 50% deste movimento, e quem sabe aí ele vai dizer que se vai fazer a queda do ombro ou não, tá bom? Então a probabilidade é que ele venha buscar aqui o 50% no dólar, que ficaria melhor, que aí é justamente o fundo da vela 13, ó, fundo da vela 13 ali, ó. Tá, pessoal? Aqui você, se gosta de marcar no diário, você pode botar uma short aqui subindo, ó, até a região de 50%, caso ele rompa essa short, você já sabe que ele tá fazendo, então, ó, ou o ombro, cabeça a ombro, que você queira estar vendo, ou simplesmente você vê só esse movimento aqui, estilo bandeira, buscando 50% da correção. Beleza? Tranquilo? Então vambora. Pra gente não perder tempo, pessoal, e o vídeo não ficar tão longo, tá? A gente vai fazendo aqui as nossas marcações, tempo gráfico de 2 minutos, você sabe, você que tem acompanhado aí o canal, a gente mostra que o Simples funciona todos os dias, baseado aí na ação do preço, na leitura do price-sect. Então aqui no índice, tela preta, a gente tem esse desenho aí do canal, que foi rompido, a gente tem o desenho da vela 35 aqui, ó, 36 e 37, esse masto, que é o que a gente duplicou aqui, ó, neste movimento, a gente tem o alvo aqui nessa seta, e o segundo alvo nessa aqui de cima, que aí já é a pernada toda, já tá testando, então, aqui a região de topo, lá pra trás, e a probabilidade aí é que ele, então, rompa e vai lá no nosso alvo, até porque ele já renovou este topo aqui, ó, se ele renovou este topo, então ele já voltou a retestar nessa vela, ó, voltou a retestar nessa vela, e a possibilidade aqui, ou probabilidade, é que ele abra, então, rompendo aqui, fazendo uma nova máxima, buscando, assim, o nosso alvo, ok? Tranquilo. Então eu vou pro grafo de 2 minutos, tá? Aqui não tem negócio de mimimi, tá, pessoal? Nem de enrolação, aqui é direto ao ponto, pra que você possa aí entender, então, a dinâmica do preço amanhã, dia 7, tá bom? Dia 7 do 10 de 2022. Gráfico de 2 minutos que nós operamos, tanto no mini índice quanto no mini dólar, vou começar com o dólar aqui, ó, eu já tenho a minha marcação, que é a região de mínima deste gráfico todo aqui hoje, e tenho a região de máxima deste gráfico aqui hoje, e eu tenho a região de 50%, região de 50%, que é aqui, ó, vou conferir, pra ver se não saiu da posição, máxima e mínima, região de 50%, ok? O ajuste no dólar, o ajuste no dólar, está no... no 5.230, tá, pessoal? 5.230, você pode colocar uma linha lá, tá? 5.230, vou só ajeitar aqui, 2.230, 0,9. Então, esse é o ajuste, que é a minha linha roxa, que está, bem dizer, quase em cima aí do 50%, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu já tenho a região aqui, ó, de máxima e mínima, região de 50%, probabilidade, se eu quiser colocar uma LT deste fundo aqui, toda a vida, ó, subindo, posso colocar sem problema, tá? Se eu quiser pegar uma outra deste fundo aqui, ó, aproximadamente aí próximo ao quê? No 190, 192 por ali, ó, se eu quiser pegar, eu posso colocar também uma LT subindo nessa região, você vê qual é a melhor posição aí pra você, você vê que ele está testando aqui, ó, este topinho aqui, este topinho aqui, você sabe que logo acima tem essa outra máxima, tá? Então, você vê aí que o preço, no caso, está chegando naquela região, você pode pegar aqui desse quendo 222, 223, se quiser colocar aqui mais uma linha aqui, ó, beirando o fundo desses quendo todos aqui, você também pode, tá? E agora vamos para nossas probabilidades pro dólar, região de topo, caso o preço amanhã, dia 7, queira fazer aqui, ó, o pullback deste movimento, eu sei que aqui é o 50% e aqui é o topo, então eu posso pegar a minha fibra, ó, colocar do 50, leva até o topo, e vou imaginar onde é o 50% desse pullback, que é aqui, então a probabilidade para amanhã, se o preço abre rompendo, qualquer lugar aqui, ó, que ele abra rompendo esse topo, você já sabe que o preço vai buscar lá o alvo, ó, que é aquele próximo topo lá de trás, 5.274, passou daqui também vai embora, beleza? Então acima da linha verde é só compra, caso ele abra fazendo um pullback de baixo da máxima do dia, a gente sabe o que é venda, tá? Se ele abre aqui dando continuidade, ele rompe essa LT, vai testar o 50, quem sabe aqui, ó, ele volta para deixar um topinho aqui mais baixo, que é assim, e vai te dar uma entradinha de venda aí para testar a próxima LT de baixo, ou quem sabe o ajuste, ou 50%, beleza? Aqui no 50% ele vai dizer o que ele vai fazer, se ele rompe, ou se ele simplesmente daqui, ele volta rompendo o topo, e buscando aí as máximas 50, você está vendo que tem outra LT aqui, ó, ele pode abrir caindo, bater aqui nessa região de LT, voltar a testar o 50, deixando também um topo mais baixo, e aqui você vai escolher o melhor ponto para continuar vendendo, para buscar a mínima do dia, caso ele já abra com um guepão, lá em cima da mínima, você vai comprar debaixo da linha roxa, tá? Somente isso, pessoal, nada além disso, o simples funciona, isso só venda. Como a gente no centro, então a gente vai torcer para ele abrir, rompendo aqui a máxima do dia, caso ele já abra lá no alvo, lá em cima, ó, aqui no alvo, ele vai voltar para fazer pullback, para testar aqui a máxima do dia, tá bom? Aí você já sabe também, se ele abrir já lá em cima, ele vai descer para fazer aí, ou bandeira, ou testar aí a região de máxima, vou desenhar aqui, ó, deixar desenhado, caso ele abra aqui, você já vai imaginar o guep, o mastro e mais a bandeira, ok? Para depois ele fazer esse movimento, ó, ou, ok, tranquilo, show, beleza. Então vamos para o mínimo, a linha azul, vocês sabem que é o ajuste, 117.851, linha vermelha é a mínima, e a linha amarela é o 50%, e a linha verde aí é o topo deste gráfico. Então as nossas conclusões e probabilidade para o futuro, para isso eu analiso o passado, e assim amanhã a gente vai ter uma noção aí do que o preço quer fazer, tá? Então a gente vai lá, ó, pegar uma LT lá da máxima, vamos cair nesses topos aqui, ó, vamos cair nesse topo, uma LT, de 237 por ali caindo também, você pode, você vê que o preço está próximo da região de mínima, tá? Você vê que o preço está próximo da região de mínima, só que se você puxar lá de trás, como a gente sabe, o preço está subindo, tá? O preço está subindo, se você quiser puxar uma LT lá de baixo, ó, você pode também, sem problema, tá pessoal? Você vai ver que o preço está subindo, porque ele estava dentro dessa região de, de caixote aqui, de consolidação do canal, beleza? E assim ele rompeu, ó, então qual é a intenção do preço? Vim buscar essa região, tá? Aí você olha para trás aqui, ó, no dois minutos, alguns vão estar vendo a letra M, alguns vão estar vendo a letra M, perna 1, perna 2, perna 3, e vão esperar a perna 4, só que o preço não renovou fundo, então a gente bota uma LT aqui assim, ó, e acompanha esse preço, caso você não queira botar daqui no dia anterior, você pode colocar até mesmo da mínima, tá? Aqui da mínima, ó, desta mínima aqui, vou dar um zoom, tá? Vou dar um zoom, ó, desta mínima do dia, é, do dia 5, tá? Para ficar mais fácil, você pode colocar aqui assim, nesta mínima, sem problema, e agora vamos para as nossas probabilidades, tá, pessoal? Probabilidades. Talvez alguém esteja vendo essa subida aqui, meia esquisita, pode estar vendo também uma xícara aqui, tá, pessoal? Alguém pode estar vendo aqui, esse desenho todo aqui deste gráfico, como uma xícara, tá? A gente já sabe que a gente tem aquele alvo lá em cima, então você pode estar vendo aqui, ó, este desenho, esta figura, vou pegar daqui mesmo, ó, você pode estar vendo esta figura aqui, talvez alguém considere uma xícara, tá? Então eu vou deixar desenhada, preenchimento, espessura 2, vou deixar ela aqui mais ou menos desenhada, vou deixar a alça, porque se eu pegar a fibra daqui para cá, você vai ver lá, ó, o que o preço está falando, ó, mínima, e vou levar a máxima, olha aqui, ó, cravado no 50% do movimento, então aqui quem gosta de canal, pode trabalhar com canal aqui nessa região, ó, região onde pode ser uma alça, e de repente vem a probabilidade aí, daquele meu alvo que eu mostrei do diário, tá bom? Então, pode ter essa confluência aqui sim, beleza? Agora eu vou apagar aqui, ó, para aqueles que não estavam vendo este movimento, probabilidade para, probabilidade para o pregão de amanhã, vamos embora. Como eu disse, um toque, dois, três, três toques, quatro, toque, vem dizer aqui, quatro, região de mínima. Qualquer lugar que o preço abra, rompendo esta mínima do dia, qualquer lugar que o preço abra, rompendo a mínima, você só vai esperar ele voltar para retestar, e vai escolher o melhor ponto aí para vender. Ok? Abaixo da mínima é só venda, aí tem que olhar para trás e ver onde é os próximos alvos. Tá? Caso o preço abra, tá o ajuste aqui, ó, em cima da mínima, ele pode vir buscar o ajuste, mas também ele pode vir só até a metade do caminho, até porque existe uma LT que está passando aqui, ó. Beleza? Aí você pode pegar a FIBA, ó. Tem que riscar, pessoal, ó. Mínima leva até esse topinho aqui, calcula mais ou menos onde é a região de 50%, ó. Ok? Caso ele abra, caso ele abra em cima da mínima, você sabe que ele vai romper essa LTzinha que a gente botou caindo aqui, ó. Ele abre, então, rompendo, e vai vir buscar aqui o 50%. Aqui ele vai dizer, ó, se ele vai renovar, passado o 50%, ele vem renovar o topo, ou se ele vai deixar aqui um topo mais baixo pra fazer esse movimento, ó. Tranquilo? E continuar fazendo esse movimento do canal, tá? Abriu em cima da mínima, é compra, pra buscar o 50% ou o ajuste. Em cima do 50%, caso ele já abra com um gap aqui em cima, passando o ajuste, pegando o ajuste, rompendo o 50%, assim, ó, ou você já sabe que ele vai buscar a máxima do dia, vai voltar a fazer um recinho, vai olhando pra trás, ó, um topo aqui, quando ele chegar mais ou menos aqui assim, ele vai sentir, mas o alvo dele será o topo. Passou do topo, pessoal? É só compra. Aí você vai, ó, esperar ele voltar pra deixar um fundo aqui mais alto, tá? Pra confirmar o movimento, e tome ele e compre o stop curto. Somente isso. Olhando pra trás, ver onde é o próximo alvo. E se ele abrir com um gapão já aqui embaixo da máxima, aí você sabe que ele vai vir buscar aqui o ajuste e buscar o 50%. Nada além disso. Beleza? Não precisa enfeitar, não precisa complicar, nós estamos aqui pra mostrar que o simples funciona todos os dias. Agora, se ele abrir rompendo a máxima do dia aqui, aí vai ser lindo, tá, pessoal? Porque tem todo esse movimento aqui que ele pode duplicar. Todo esse movimento aqui, ó. Esse seria o primeiro. Um. E esse seria o segundo. Dois. Simples e objetivo. Aí você poderia já imaginar esses dois movimentos duplicados do lado de cá, ó. Um. E dois. Beleza? Tranquilo? Espero mais uma vez aí ter ajudado. Espero mais uma vez aí que você possa extrair o seu amanhã. Amanhã, mais uma semana aí que a gente vai fechar de gain. Mais uma semana positiva, tá, pessoal? Pela minha contagem aqui. Não teve loja. Quem operou junto comigo na sala, quem operou esses dias de degustação aí, quem operou na sala aberta, conseguiu extrair. Agora, se foi indisciplinado, se voltou a operar depois, aí é com vocês. Beleza? Lembre-se que consistência é você ganhar um pouco todos os dias. Então, que amanhã venha ser um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de gain. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e fiquem com Deus. E aí, por favor, se inscreva no canal. O que é isso?